Atenção porque esse vídeo aqui contém muitos spoilers sobre o que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita. Então se você não quer spoilers, sai daqui agora! Pronto, agora que o pessoal que não quer spoiler já saiu do vídeo, a gente vai falar sobre tudo o que já sabemos sobre Vingadores 4 e mais algumas teorias sobre o novo longa-metragem da Marvel Studios. Vai! Eu sei. Vai! E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News, o seu programinha de todas as quintas-feiras, que hoje vai falar sobre tudo o que já sabemos sobre Vingadores 4. Mas antes de começar a nossa lista, já deixa o like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação e bora para o vídeo! E o primeiro tópico da nossa lista é sobre a data de lançamento do filme, que por sinal é uma das poucas coisas que foram oficializadas até agora. Então anota aí na agenda que, pelo menos por enquanto, Vingadores 4 estreia em 3 de maio de 2019, no ano que vem. E olha aí que curiosidade, na data de lançamento desse vídeo aqui, falta exatamente um ano para o lançamento de Vingadores 4. 365 dias para a gente ficar sabendo de todas as respostas das perguntas que surgiram no final de Guerra Infinita. E um detalhe bem importante, esse filme vai se passar depois dos lançamentos de Homem-Formiga e a Vespa e também de Capitã Marvel. E é muito possível que essas duas histórias estejam completamente ligadas ao que vai acontecer lá em maio em Vingadores 4. O segundo ponto da nossa lista é que Thanos será novamente o grande vilão dos Vingadores nesse próximo filme. Depois de concluir o seu plano de matar metade de toda a população do universo para que a outra metade possa viver em abundância, o Thanos acha que vai conseguir passar ali um período de férias. Mas isso não vai acontecer. Isso porque daqui a exatamente um ano ele vai voltar para ser o grande vilão de Vingadores 4. E isso foi deixado bem claro lá no final de Guerra Infinita, quando aparece na tela entre aspas. Thanos voltará! Terceiro tópico da nossa lista para falar sobre o título do filme, que ainda é um segredo. Isso porque, de acordo com os diretores, os irmãos Joe e Anthony Russo, o título do longa-metragem é um grande spoiler do que acontece no final de Vingadores Guerra Infinita. Em uma entrevista, inclusive, que foi publicada pelo Omelete, eles chegaram a dizer que o título do filme vai ser assustador. Ah, e anteriormente até havia rolado um boato aí na internet de que o filme se chamaria Vingadores Manopla do Infinito. Mas eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer. O que eu acredito é que vai ser algo de muito impacto e que realmente vai casar ali com a descrição que deram os irmãos russo de algo realmente assustador e que vai ser um grande spoiler do final de Guerra Infinita. Vingadores. Todo mundo morreu. Eu ia falar de você, que é meio que foi o final, então, mas... Eu não mexia. Vingadores e irmãos? Fim dos tentos. E na porta ou não? Fim da porta. O quarto ponto da nossa lista é que todos os heróis que restaram depois da destruição do Thanos vão ter que se unir ali pra combater o Titã-O. E assim reverter o que ele acabou fazendo ao acabar com metade da população do universo com um único estalar de dedos. Agora vamos à lista de quem sobrou. Não sobrou ninguém. Brincadeira. Sobraram Tony Stark, que estava no espaço, além da Viúva Negra, Capitão América, Thor, Hulk e o Máquina de Combate. E do grupo dos Guardiões da Galáxia também sobrou o Rocket Raccoon. E outros heróis que não participaram da Guerra Infinita, mas que também devem voltar em Vingadores 4, são Homem-Formiga, Vespa e Gavião Arqueiro. Acredito. O que está fazendo aqui? Decepcionado, meus filhos. E por falar no Gavião Arqueiro, no quinto ponto da nossa lista, vamos falar sobre uma teoria relacionada ao personagem. Em Guerra Infinita, fomos informados que o Clint Barton parou de atuar como um super-herói. Isso porque, depois de Guerra Civil, ele fez um acordo com o governo para ficar livre e assim deixar de lado a sua identidade. No entanto, com a destruição geral causada pelo Thanos, vamos supor que a família dele inteira tenha morrido. Isso certamente vai causar uma grande revolta no agente da S.H.I.E.L.D. e fazer com que ele retorne à batalha. Só que a nossa teoria é que ele não vai voltar com o Gavião Arqueiro. E sim como Ronin. Isso por conta de várias imagens de bastidores que acabaram vazando na internet. O visual lembra muito o do Ronin. Bom, mas isso, por enquanto, é só uma teoria. A sexta coisa que já sabemos sobre o novo filme dos Vingadores é que teremos novos heróis em batalha para ajudar os heróis mais poderosos da Terra. E a primeira dessa lista é a Capitã Marvel. Antes da sua aparição em Vingadores 4, ela já vai ganhar um filme só em fevereiro de 2019. E que certamente está completamente ligado ao que acontece na cena pós-créditos de Guerra Infinita. Mas a grande novidade mesmo do filme deve ser a aparição do Adam Warlock. O personagem é altamente importante na Saga do Infinito nos quadrinhos e também deve ser bem relevante no quarto filme dos Vingadores. Um dos motivos é que ele é um dos únicos fortes o suficiente para se dar bem num confronto X1 contra o Thanos. Inclusive, o casulo do Warlock já apareceu lá na cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Dá uma olhada. Aquilo, minha criança, é o outro passo da evolução. Mais poderoso, mais bonito, mais capaz de destruir os Guardiões da Galáxia. Eu acho que eu o chamarei de... Adam. E o sétimo tópico da nossa lista é que esse filme, Vingadores 4, deve ser a grande conclusão final do que foi visto ao longo desses mais de 10 anos de Marvel Studios no cinema. Esse sim deve ser o fim do vilão Thanos para que aí um novo arco comece a ser contado. Do mesmo modo, os heróis mais famosos como o Homem de Ferro e o Capitão América devem ser deixados de lado para que outros heróis coadjuvantes nessas primeiras fases tomem agora o protagonismo. Caso ali da Viúva Negra, do Falcão e do Soldado Invernal. Também teremos outros heróis ali que podem começar a assumir um protagonismo num grupo dos Novos Vingadores. Caso do Homem-Aranha e da Capitã Marvel, por exemplo. Ou seja, ao que tudo indica, ainda vai ter muito filme da Marvel por muito tempo. Que bom pra nós, né? Tem mais trabalho. Graças a Deus. Graças ao Jim. O Jim não é eu. O que manda na minha boca sou eu. Agora aproveita e deixa aqui embaixo que teorias sobre Vingadores vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal. Eu vou responder todo mundo que comentar durante a primeira hora que esse vídeo estiver no ar. Beleza? Então valeu, falou. Até já. Fazendo dancinha. Perdão. Perdão de novo. Cara, uma coisa que provavelmente vocês não sabem sobre mim é que eu sou o campeão mundial de rotos em sequência. Eu conseguia muito mais. Eu não aguentei. Aqui já o áudio já apoia aqui. Não aguentei. Só que eu vou colocar isso na seninha do, né? Tá bom. Deixa.